Galera, fiz uma música e vou cantar aqui pra vocês, hein? O nosso dia a dia é uma correria Acorda, fala com Deus e se alimenta de alegria O nosso mestre Caio Almeida sempre fala Menino, tenha visão porque a motivação acaba Seja trabalhador, acorde pra viver O seu dia está chegando e Deus quer te ver vencer Fica ligeiro e acredite em você Porque tudo que um homem faz, outro também pode fazer Mesmo se faltar dinheiro e tiver disposição Não abaixe a cabeça, enfrente com coração Deus ele abre portas pra quem é trabalhador e te abençoa Pra que você seja um vencedor Porque guerreiro que é guerreiro é assim Treinar trabalha duro só pra dar melhor de si O estilo do campeão é assim Porque guerreiro que é guerreiro Enfeita a luta até o fim Quando chegar no campeonato você tem que aquecer Concentra e lembrar que você veio pra vencer Não ficar pensando no que o outro vai fazer Mas confia no seu jogo Dar start, percorrer por toda a partida E seja sempre positivo Lembrar da sua família, do seu time Seus amigos que te amam muito E que sempre estarão lá Na vitória ou na derrota Para te acompanhar Não tenha medo de fazer sua guarda Seja ela a laço dela Riva ou fechada Candestino e Leolara nunca param Usam a lapela Pra rastar de meia guarda Pra passar a guarda Tem que ter disposição Por escurrar o vazio Não deixar de pôr pressão Diogão é pesado E tem ringa no quadril E tá novo pra caramba Pra disputa no Brasil Via vasilho gosta De finalização Com a botinha americana E um sorrisão Porque guerreiro que é guerreiro é assim Treinar trabalha duro Só pra dar melhor de si O estilo dos Almeida é assim Porque guerreiro que é guerreiro Enfrenta a luta até o fim Pra poder sorrir Até o fim Pra sorrir Porque guerreiro que é guerreiro Enfrenta a luta até o fim